Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre o artista Leonilson. E no final, tem desafio. Vamos nessa? Leonilson nasceu em Fortaleza, no Ceará, e foi um pintor costureiro e desenhista. Suas obras são feitas com sentimento, humor e intimidade, como se fosse um diário, escrito com desenhos, pinturas e bordados. A geografia, as figuras geométricas e os números estão presentes em sua arte. Fez inúmeras ilustrações para jornais. Vejam um coelho dentro da barriga do dinossauro. Agora é a hora do desafio! Vem amor que a hora é essa Vê se entende a minha pressa Até a próxima, pessoal! Tchau!